Se hoje tua mão não tem manga O Goiaba se a nossa pelada se foi com o dia Te peço desculpas, me abraça meu filho Perdoa essa melancolia Se hoje você não estranha a crueza Dos lagos sem peixe e da rua vazia Te olho sem jeito, me abraça meu filho Não sei se eu tentei tanto quanto eu podia Se hoje teus olhos vislumbram com medo Você já não vê e eu juro que a via Te afago o cabelo, me abraça meu filho Perdoa essa minha agonia Se deixo você no absurdo planeta Sem pique, bandeira e pelada vadia Fujo do teu olho, me abraça meu filho Não sei se eu tentei, mas você mereceu Eu não sei se eu tentei, mas você mereceu